Tudo bom, pessoal? Eu estava fazendo uma pesquisa para trazer um vídeo para vocês, para gravar um vídeo para vocês, falando sobre esse número que agora muita gente está falando, são 250 bilhões de reais emprestados. O Bolsonaro vai tentar alavancar 250 bilhões de reais agora, nos próximos meses, para tentar equilibrar uma conta. Isso é para equilibrar a conta, para conseguir pagar algumas coisas essenciais para que o Brasil realmente não quebre. Uma situação que já vinha dando sinais há algum tempo atrás, eu venho falando para vocês em dolarização de patrimônio há muito tempo. O Silvio Santos falou ontem, anteontem, numa entrevista com o próprio Bolsonaro, o Silvio Santos falou, olhem essa entrevista, na qual ele diz que se não houver uma ação rápida, muitas pessoas vão querer tirar dinheiro do Brasil e colocar nos Estados Unidos ou na Europa para manter o valor da moeda e que as empresas internacionais não vão querer mais investir no Brasil. Quantas fecharam no ano passado e não retrasaram? Porque no Brasil as pessoas compram uma coisa hoje por um determinado valor e amanhã elas não conseguem vender e não conseguem valorizar e pelo contrário, elas perdem a liquidez daquilo que elas investiram no Brasil. Essa é uma situação que já vem acontecendo há algum tempo. Se vocês olharem os gráficos do PIB brasileiro, vocês vão ver, perdão, das economias mundiais e compararem com o brasileiro, vocês vão ver que o Brasil é cíclico, ele fica numa alta e baixa constante e parece que é interminável. Isso vem há décadas, isso não aconteceu agora, isso acontece há décadas. É uma coisa que me preocupa bastante, principalmente para as próximas gerações, é uma coisa que eu já venho alertando as pessoas para dolarizarem os seus ativos há bastante tempo. Ontem, 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 o Silvio Santos mesmo falou isso, da presença do Bolsonaro. E esse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, no primeiro link aqui que eu gostaria que vocês assistissem, ele fala exatamente o que eu queria falar, então eu tenho certeza que ele gravou com uma propriedade muito bacana e até com uma linguagem bem simples que eu tenho certeza que as pessoas vão entender muito bem a mensagem. Eu ia colocar alguns números, alguns dados mais técnicos, mas que eu vinha pesquisando isso, já vinha tentando levantar, e ele fala em todos eles que eu tinha levantado, então todo o meu resumo aqui seria mais repetitivo se eu falasse aqui, então por isso que eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo do Ideias Radicais, e eu queria que vocês também pensassem bastante nessa situação, porque realmente o Brasil está numa situação muito crítica, eu já venho alertando para isso há um tempo atrás, algumas pessoas, como o brasileiro tem sempre a esperança de que a coisa vai mudar, o Brasil é o país do futuro, e esse futuro infelizmente não chega nunca, agora é hora de realmente passar a faca, equilibrar as coisas e fazer cortes, e às vezes os cortes acabam atingindo você também, o que é necessário infelizmente, mas acaba atingindo principalmente a classe média, que é a classe que vem sustentando o país desde sempre, e eu falo isso para vocês há muito tempo, o empresário brasileiro não suporta mais as cargas tributárias, a legislação, ele não suporta, ele não consegue mais respirar, as pessoas estão realmente sufocadas, falta de liquidez, créditos que são insanos, e eu acho que está mais do que na hora das pessoas olharem para esse povo, para essa classe, que infelizmente não vai ser agora ainda, porque a conta não fechou, e alguém precisa pagar essa conta, e geralmente quem paga essa conta é você, assistam esse vídeo aqui embaixo, pensem nisso, grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.